Fala aí galera, beleza? Aqui que fala o Thiago, no canal Rissori Vlogs Tudo bem com vocês? Dessa vez galera, vou falar os jogos que estão na Plus De novembro de 2018 Deixa o gostei e se curtir, compartilha o vídeo E se inscreva no canal aí pra não perder nenhum vídeo Os jogos são esses galera O primeiro jogo é o Bulletstorm É um jogo bem da hora mesmo Sensacional E show de bola Eu já vi esse gameplay na internet, nesse game Fechou? Mas, esse jogo é show de bola E outro game galera Que tá de graça também É o Yakuza Kiwami Outro jogo também sensacional Fechou? Então isso galera Essa é a prévia dos jogos Grátis da PSN Plus de novembro de 2018 Daí galera, mais da noite galera Vou gravar, vou fazer um vídeo específico Já pra postar todos os jogos Do Playstation 4, do Playstation 3 e do PS Vita Esses jogos que eu citei agora galera É só do Playstation 4 Já do PS3 e do PS Vita ainda não foi divulgado Quando for divulgado galera Mais de noite Eu ponho o vídeo já De todos daí Beleza? De todos daí Do PS4, PS3 e PS Vita Já esse que eu disse agora É só no PS4 Que é o que Que vai estar disponível E outra galera Esses dois jogos galera Já Ele já tava Já Ele já foi Já disponibilizado Já anteriormente Em um vazamento Da Sony Que teve Mês passado Beleza? Mas daí galera Eu vou fazer um vídeo específico Mais a noite Já com tudo Certinho Fechou? Vou ficando por aqui Falou! Pechou!